Alguém já tinha visto um pênalti desse? Nunca vi na vida. Vai entrar para a história esse pênalti. Vai ter muita ação, muita falação. Mas eu nunca tinha visto em nome também. Um pênalti que a bola bateu na outra. Mas depois eu vi um árbitro explicando. E como a bola que entrou veio da torcida, ela se tornou um objeto em campo. E todo objeto em campo que interfere na jogada deve ser marcado tiro livre. E como foi dentro da área, então tem que ser marcado o pênalti. Assim disse um árbitro aposentado já, né? Que como a bola se tornou um objeto, então deve sim marcar o pênalti.